Cê é mais um Aduvaqueira apaixonado No piseiro Luan Gomes WS tá na casa Se você topa De ser minha amiga Só de brincadeira Vamos espalhar pra essa cidade inteira Que nós é um casal É, vai ser legal Se ela ficar brava vai ser natural Me entrega a sua mão Chega a sua cintura Com cheiro no cangote Mulher se segura Vai ser mó aventura Noites de loucura Amizade assim eu não encontro não Mas se ela me liga Mas se ela implorar Era amizade e nada mais Era amizade e nada mais Mas se ela me ligar Mas se ela imporava, era amizade e nada mais Era amizade e nada mais Essa é mais uma do Baqueiro Apaixonado No piseiro do Angame WS tá na casa Se você topa de ser minha amiga Só de brincadeira Vamos espalhar pra essa cidade inteira Que nós é um casal É, vai ser legal Se ela ficar brava vai ser natural Me entrega a sua mão Chega a sua cintura Cheiro no cangote, mulher se segura Vai ser mó aventura Noites de loucura Amizade assim eu não encontro, não Mas se ela me ligar Mas se ela implorar Ela é amizade e nada mais Ela é amizade e nada mais Mas se ela me ligar Mas se ela implorar Era amizade e nada mais Era amizade e nada mais Mas se ela me ligar Mas se ela implorar Era amizade e nada mais Era amizade e nada mais Mas se ela me ligava, mas se ela implorava Era amizade nada a mais, era amizade nada a mais Mas se ela me ligava Essa é mais um ano vaqueiro apaixonado No piseiro Luan Gomes, WSA na casa E eu não quero lembrar disso não Não quero pensar nisso não, não Eu peguei velas fotos perdido pela casa do nada Mas foi daí que vi que isso era o fim da nossa relação Você me deixou no precipício e eu aqui com o coração na mão Sem juízo Eu gostava disso Sem juízo Mas me dava carinho Sem juízo Eu gostava disso Sem juízo Mas eu te dava carinho Essa é mais um ano vaqueiro apaixonado T.E.R. No piseiro Luan Gomes WSA na casa Luan Gomes Luan Gomes Eu já te falei O homem sofre e chora Mas a partir de hoje Ele esquece de tudo Eu não quero lembrar disso não Eu não quero pensar nisso não, não Peguei uma foto perdida pela casa do nada Mas foi daí que vi que isso era o fim da nossa relação Você me deixou no precipício e eu aqui com o coração na mão Sem juízo Eu gostava disso Sem juízo Mas eu te dava carinho Sem juízo Eu gostava disso Sem juízo 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 Essa é mais uma, vou apaixonar Seu moço, deixa eu beber essa última dose pra mim embora Eu tô pulando de calçada em calçada Pra não encontrar essa mulher na minha rota Meu GPS já não encontra o rumo de casa Seu taxista me deixa na próxima parada Porque eu vou parar na casa da minha amante Porque a de fé não me quer Levou minha casa, meu cachorro até a minha moto Que maldita de mulher Só restou amante, será porque ela me quer Porque a de fé não me quer Levou minha casa, meu cachorro até a minha moto Que maldita de mulher Só restou amante, será porque ela me quer Essa é mais uma do vaqueiro apaixonado Seu moço, deixa eu beber essa última dose pra mim embora Eu tô pulando de calçada em calçada Pra não encontrar essa mulher na minha rota Meu GPS já não encontra o rumo de casa Seu taxista me deixa na próxima parada Porque eu vou parar na casa da minha amante Porque a de fé não me quer Levou minha casa, meu cachorro até a minha moto Que maldita de mulher Só restou amante, será porque ela me quer Porque a de fé não me quer Porque a de fé não me quer Levou minha casa, meu cachorro até a minha moto Que maldita de mulher Só restou amante, será porque ela me quer Essa é mais uma do vaqueiro apaixonado Essa é mais uma do apaixonado Essa é mais uma do apaixonado Essa é mais uma do apaixonado Tentei conversar com ela Só mais uma noite Queria dormir agarrado com essa mulher Mas ela não liga Não sai da minha vida E meu coração fica aqui Todo apertado tentando pensar em ti, mulher Só quero uma noite, love, love, love com você A minha cama chama, chama, chama por você Tente me entender, mulher A vida não tem graça sem você Minha cama te ama, meu beijo te adora Minha vida te chama, volta e não demora Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora Vê se não demora Essa é mais uma do vaqueiro apaixonado Vê se não demora Vê se não demora Minha cama te ama Minha cama te ama Meu beijo te adora Minha vida te chama Vê se não demora 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 Ela decidiu sair com a sua amiga De calcinha preta coladinha Falou que não vai ligar pra nada Só quer saber, só quer curtir a fala Amor Desse jeito você provoca De vestido cento e rebola Não dá Eu vou ficar apaixonado o ano todo 365 dias fico louco Esse vestidinho amarelo Eu já tô bobo, eu falo certo Stephanie Sai dessa mansão e vem morar aqui na rosa Troca rão de rosto por um cavalo de bota Esqueça essa cidade Vê se não demora Stephanie Troca baladinha pelos gatos Uma família que não basta amor No final de tudo eu só prometo amor Só pra lembrar Nós gosta de queijo Foi no piseiro Luan Gomes WS tá na casa Ela decidiu sair com a sua amiga De calcinha preta coladinha Falou que não vai ligar pra nada Só quer saber, só quer curtir a fala Amor Desse jeito você provoca De vestido cento e rebola Não dá Eu vou ficar apaixonado o ano todo 365 dias fico louco Esse vestidinho amarelo Eu já tô bobo, eu falo certo Só pra lembrar Stephanie Sai dessa mansão e vem morar aqui na rosa Troca rão de rosto por um cavalo de bota Esqueça essa cidade Vê se não demora Stephanie Troca baladinha pelos gatos Uma família que não basta amor No final de tudo eu só prometo amor Tchau